Você já passou por algum momento em que sentiu sofrer perseguições, perseguições injustas das pessoas? O rei Davi, como falamos no Salmo 3, sofreu uma perseguição muito injusta de seu filho Absalão. E no capítulo 4, ele continua falando a respeito disso. Vamos aprender o que o Rabino Hein Kaniebsk tem a nos dizer sobre as perseguições injustas, como devemos agir diante dessas situações. Olá, meus amigos. Shalom alem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Estamos aqui abordando lições acerca dos Terrelim, dos Salmos, escritos principalmente pelo rei Davi. No Salmo capítulo 4, ele fala de perseguições. Ele continua falando das perseguições. No capítulo 3, nós vimos a história de Davi com Absalão, de filhos que muitas vezes perseguem aos próprios pais. Como lidar com essa situação? Hoje, no capítulo 4, Davi endereça esse Salmo em parte aos homens pecadores, aos descendentes, podemos dizer assim, aos seguidores de Absalão, seu filho. E aí Davi fala acerca da hipocrisia, para que os homens sejam despertados a abandonar esse engano na busca por vitórias temporárias, coisas passageiras e glórias, muitas vezes sem nenhum sentido. Que eles parem então de caluniar e reconheçam a verdade. E é isso que Ryan Kanievski quer nos ensinar acerca desse capítulo 4º. Porque abandonando a hipocrisia, a busca por glória passageira, por glórias sem sentido, vai nos conduzir a um arrependimento, a texuvá verdadeira e a uma completa felicidade na presença de Deus. Vamos então ouvir o capítulo 4º dos Salmos. Lembrando, se você quiser assistir a toda a playlist, você vai ter acesso a todos os 150 Salmos. E só de ouvi-los, isso já te traz um pouco mais de paz de espírito. Salmo 4 Ao mestre do canto, com instrumentos de corda, um Salmo de Davi. Responde a minha invocação, ó Deus da minha justiça. Ó tu que me aliviaste da angústia, apieda-te de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando difamareis minha honra, amareis a futilidade e buscareis a traição? Sabei que o Eterno destaca para si o devoto e ouvir-me-á quando eu o evocar. Portanto, tremei e não pecai. Ponderai em vossos corações enquanto estáis em vossos leitos e suspirai. Oferecei sacrifícios com honestidade e confiai no Eterno. Dizem muitos, quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face resplandeça sobre nós, ó Eterno. Alegria puseste em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. Em completa paz poderei repousar e dormir, porque somente tu, ó Eterno, me manterás em segurança. Como vimos aí no versículo primeiro, Davi fala com Deus e parece um pouco desconexo, né? Ele fala, Davi, ele está falando aqui de um evento futuro, de um evento passado ou de um evento presente. Ele está louvando a Deus ou ele está clamando a Deus? Raim Kanievski explica que esse verso inicial do Salmo capítulo 4, ele tem exatamente partes distintas. Exatamente partes distintas, porque primeiro Davi suplica a Deus que responda ao seu clamor. Quantas vezes nós suplicamos a Deus que ele responda às nossas orações, os nossos momentos de angústia, o nosso clamor. Só que daí, a partir desse momento, Davi passa a oferecer o seu louvor a Deus. Mas por que pedindo, clamando a Deus e logo em seguida Davi oferece um louvor a Deus, dizendo Davi usa o termo no passado, dizendo que Deus me aliviou, ou Deus traz esse alívio, ou trouxe esse alívio, indicando justamente esse conhecimento que ele tinha, do fato de que Hashem realmente alivia o nosso sofrimento. Só que daí, olhando para trás, a gente vê que muitas vezes os nossos desafios, as situações da vida, na verdade, eles são um presente para nós. Mas como assim? Perseguições, sofrimentos, desafios, eles se tornam presentes para nós. Sim, porque quando nós vencemos esses desafios, após as lutas, após os sofrimentos, nós percebemos que quando nós buscamos a Deus, esses desafios nos aproximaram da presença de Deus e eles nos fortalecem diante do Eterno. Então a gente passa a aprender que a gente agradece a Deus por cada desafio que se coloca na nossa vida. Você já agradeceu por todas as dificuldades pelas quais você passou? Em algum momento você se deu conta de que essas dificuldades moldaram quem você é hoje? Moldaram a sua relação com Deus nos dias atuais? Pessoas que aparentemente não passam por nenhum desafio, por nenhuma dificuldade, se você observar a vida delas, muitas vezes é completamente distante de Deus. Mas é claro, não há como negar que o sofrimento, que esse intervalo entre o início de uma aprovação até a conclusão, até ao fim, quando Deus nos traz o alívio, esse intervalo de tempo é obviamente muito doloroso. Davi, portanto, quando ele fala aqui no Salmo, ele conclui com No versículo segundo desse Salmo, Davi fala aos homens E a gente vê isso claramente nas pessoas à nossa volta, Pessoas buscando glórias úteis, amando e buscando relacionamentos, sentimentos mentirosos. E muitas pessoas ao passar por essa perseguição, por esse sofrimento, por essas dificuldades de ver que as pessoas estão usando delas em busca de uma glória passageira, essas pessoas tendem a buscar aos rabinos, aos mestres, para entender por que elas passam por isso. Uma vez, no livro, nós temos o relato que um homem foi buscar o Rabino Hayekanievski e reclamou que ele estava sendo perseguido impiedosamente, apesar de não ter feito nada de errado. Talvez isso se passe na sua vida nesse momento. Você não fez nada para aquela pessoa, por que ela está te perseguindo? E a gente não entende isso. Por que a pessoa está me perseguindo? Eu não fiz nada. Davi Hayek, então, fala para esse homem, acalmando-o. Esse é o caminho do mundo. Os humanos, eles amam a futilidade. Amam, buscam o engano, sem se importar se o alvo da sua má vontade, da sua perseguição, sem se importar se essa pessoa é merecedora ou não. Na verdade, é dito uma história acerca de um homem muito famoso, um rabino muito famoso chamado Ratan Sofer. E é dito assim, que um homem o perseguia constantemente, implacavelmente. E aí o Ratan Sofer, muito preocupado, ele exclama, se eu tivesse feito um favor para essa pessoa, eu entenderia. A ordem natural das coisas é que os recipientes da bondade, os recipientes da nossa bondade, tendem a assediar seus benfeitores. Mas como assim? Você já percebeu que muitas pessoas, quando elas fazem o bem para alguém, então você, pense em você mesmo. Quando você ajudou alguém, logo, um mês depois, uma semana depois, aquela pessoa a quem você ajudou, vem de novo pedir ajuda. E vem de novo, e vem de novo, porque você a ajudou uma vez. Então, por fazer o bem a alguém, aquela pessoa que é alvo dos benfeitores, passa a persegui-lo, passa a buscar dele sempre. Não, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar. E quando você não tem condições de ajudá-la, essa pessoa passa a te ofender, porque você não quer ajudá-la mais. Muitos de nós já passamos por isso. E aí o Ratan Sofra fala, mas por que essa pessoa está me perseguindo, sendo que eu nunca fiz o bem para ela? Sendo que eu nunca fiz nada. E é interessante esse pensamento, porque na verdade é bem comum. O que eu fiz para merecer essa perseguição? O que eu fiz para sofrer essas coisas? Às vezes, nós não fizemos absolutamente nada. Mas como disse o rei Davi, pessoas buscam mentiras, vaidades. E se aproveitam daqueles que, a seus olhos, podem lhe oferecer algum benefício, ainda que sob perseguição constante. Então, muitas vezes, você está sendo perseguido, porque aquela pessoa, ela percebe que você é capaz de oferecer a ela algum benefício. Uma coisa muito difícil é quando nós não entendemos as situações. Nesse caso, as perseguições, ou algo que dá errado aos nossos olhos, parece-nos uma condenação por algo que a gente não cometeu. E tem uma história interessante de um pai, que veio até o Rabino Reinkanievski para pedir um conselho sobre o que ele deveria fazer. E esse pai dizia acerca da sua filha. Ela estava comprometida em casamento com um rapaz, estava tudo indo muito bem. E, de repente, esse rapaz simplesmente some e abandona o relacionamento com a filha. E aí, o homem fica questionando, será que a minha filha fez algo de errado? Não, não fez. Pesquisa, vê. E ele percebe que não aconteceu nada de errado. A filha não havia envergonhado o rapaz. Ele simplesmente abandonou a filha desse tzadik. E, de repente, quando ele vai até o Reinkanievski, perguntando, o que eu devo fazer? Será que eu devo pedir uma compensação pela vergonha que esse rapaz me causou? Será que eu devo processá-lo? Será que eu devo ir ao Beit Din questioná-lo? O que ele fez de errado? Será que eu devo demandar, exigir que ele volte e se case com a minha filha? E Reinkanievski, pensando bem, ele fala, Claro que você deve tomar uma atitude. E o homem pensa, que atitude será que ele vai me aconselhar a fazer? Reinkanievski, então, diz a ele, Você deveria fazer um grande kiddush, de agradecimento a Hashem, por ter sido salvo, por sua filha ter sido salva, de um casamento com uma pessoa, obviamente, instável. Quanto ao constrangimento, quando nós passamos com o constrangimento, é um grande favor que esse homem fez a você. Porque o constrangimento ajuda a expiar os pecados. Essa é uma visão rabínica, que o sofrimento expia pecados. E aí, esse constrangimento causado à pessoa injustamente, dá a oportunidade dele fazer o texuvá e trazer a expiação do seu pecado. Olha que abordagem interessante, né? Muitas vezes a gente sente que a gente devia processar uma pessoa, pelo dano que ela nos causou. Quando, na verdade, a gente devia agradecer a Deus, fazer um grande kiddush, como diz Reinkanievski. Fazer um grande kiddush, agradecendo a Deus, porque essa pessoa revelou o seu caráter, antes que, de fato, ela viesse a tornar parte da nossa família, antes que, de fato, nós fizéssemos um contrato com essa pessoa, antes que, de fato, essa pessoa se tornasse o nosso sócio numa empresa. Então, agradeça a Deus, porque essas pessoas revelam o seu caráter antes de casarem, antes de assumirem uma aliança contigo, com a sua família. Na sequência, o Salmo fala algo muito interessante no capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim, Iraivos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que a gente tem a aprender com esse versículo? E na página 40 do livro, aqui, nós temos um relato de um homem que veio ao Reinkanievski pedir um conselho. E era a festividade de Sukkot. Sukkot, a festividade, a festa das cabanas, dura uma semana. E ele havia preparado um grande banquete. E ele era um produtor de vinho. Então, ele tinha vários e vários barris cheios de vinhos preparados justamente por causa do Yontov, por causa da festividade de Sukkot. E, de repente, ele vai lá e vai experimentar. E, quando ele abre o primeiro tonel de vinho, o primeiro barril, ele vai e percebe que aquele vinho se tornou um vinagre. Vai no outro, percebe que se tornou vinagre. E ele, de repente, se dá conta de que todo o vinho havia se tornado em vinagre. É evidente que a perda monetária foi muito grande para esse homem, em plena festa de Sukkot. Ele tentando fazer algo bom, ele teve uma perda muito grande. Isso causou uma grande angústia para ele. E ele vem ao Rabino Reinkanievski e vai perguntar a ele Rabino, o que aconteceu? Que sugestão você me dá? O que pode ter acontecido a respeito disso? E aí, o Rabino Reinkanievski fala assim Bem, de produção de vinho, de fato, eu não entendo. Mas eu entendo de outras coisas. Olhou para o visitante, começou a se questionar e ele falou É possível que você seja um Baal Gavá. O que é Baal Gavá? É uma pessoa arrogante. Será que você não tem sido arrogante dentro da sua casa, na sua interação com a sua esposa? Será que você não tem agido com arrogância diante da sua esposa, diante dos seus filhos? As palavras do Rabino Reinkanievski entraram no coração daquele homem e imediatamente ele ficou com o semblante, com o rosto avermelhado, de vergonha. Pois ele sabia que o Rabino Reinkanievski tinha pego justamente no ponto fundamental. E aí, aquele homem percebeu que Reinkanievski podia não entender de vinho, mas ele entendia, ao olhar para aquele homem, que ele tinha sido arrogante com a sua esposa. E essa foi a causa do vinho ter azedado. Mas o que isso tem a ver? De repente, você pode perguntar, mas o que isso tem a ver? O Talmud, no tratado de Bava Batra, 98a, fala que o vinho, o destino do vinho, o mazal do vinho, é determinado pelo mazal do seu mestre, daquele que planta a vinha. E há um texto no livro de Abacuque, capítulo 2, no versículo 4 e 5, que fala a respeito disso. Olha o que diz. Veja, a alma da pessoa está orgulhosa, mas o justo viverá pela fé. E aí, no versículo 5, diz assim, Tanto mais que, por ser dado ao vinho é desleal, o homem soberbo não permanecerá. Como se dissesse, porque o vinho se rebela contra uma pessoa e se torna avinagrado, como um vinagre, é porque o dono da vinha é arrogante. É como o dono é arrogante, alegando ter vários atributos que, na verdade, o vinho dele nunca alcançou, nunca atingiu. Assim, medida por medida, seu vinho se rebela contra ele. Pois as pessoas vão supor que o barril contém vinho, quando, na verdade, não há nada de valioso dentro daquele barril. Então, muitas vezes, nós sofremos as consequências de determinadas situações, por que o vinho virou vinagre? Por que isso aconteceu comigo? E talvez, isso seja consequência de nossos atos de arrogância, de superioridade, de acharmos que somos melhores do que os outros. E Deus faz, nesse caso, com que nós percamos, venhamos a perder nossos bens, venhamos a passar por vergonha, para aprendermos as lições. E a Gemara segue falando a respeito disso, quando diz que Rav Mare dizia, Aquele que é arrogante, nem mesmo será aceito pelas pessoas da sua casa, ou seja, até mesmo a sua esposa, irá zombar dele e desprezá-lo. Como diz, um homem arrogante irá não em vê. O que significa não em vê? Ele não será aceito na sua morada, que é em na vê. Em na vê, ou em vê. Ele não será aceito na sua própria morada. Então, como Rainha Nieves que consegue conectar as coisas e ao ver o vinho se transformando em vinagre, ele obviamente fez a conexão, obviamente, para ele, cheio de conhecimento, na busca pelo conhecimento constante da palavra de Deus e da vontade de Deus. Ao ver o vinho transformado em vinagre, ele detecta que aquele homem tinha uma postura arrogante. Talvez os nossos vinhos estejam se tornando em vinagre por causa de atitudes semelhantes da nossa parte. Mantenhamos sempre um espírito humilde, um espírito livre de arrogância, livre de orgulhos pessoais, livre de alta exaltação, livre da busca pela glória incessante dos homens. E aí, isso nos conduz ao versículo quinto, que diz assim, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Rav Haim explica que esses sacrifícios de justiça nada tem a ver com aqueles sacrifícios obrigatórios de expiação de pecados, sacrifícios de pazes, por exemplo, com aqueles sacrifícios que já constavam na Torá. Mas esses sacrifícios de justiça são as ofertas que são levadas a doar pelo desejo de estar perto de Hashem. Quando uma pessoa, por exemplo, entrega o seu dízimo, isso é uma mitzvah da Torá, isso é um mandamento. quando ela traz a ter o mapa para o sacerdote, ainda que um pequeno valor, isso é um mandamento bíblico. Mas o sacrifício de justiça mencionado aqui por Davi é remitido a um desejo sincero de se conectar com Deus, de se aproximar de Deus. Somente ofertas como essa são consideradas ofertas de justiça. e isso obviamente nos conduz ao final do Salmo quando nós lemos no versículo oitavo em paz me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro. Agora, eu quero fechar o livro do Rabino Rai Kanievski para falar com você que esse não é um conselho dele, mas uma reflexão à parte a ser feita por todos nós. Como tem sido o nosso sono? Como tem sido o teu sono? Dormir, descansar tem o poder de nos revigorar, de nos preparar para o dia seguinte. Pessoas que não dormem, que constantemente sofrem de insônia e isso é muito comum na sociedade atual, nos dias atuais, milhares e milhares de pessoas sofrem de insônia, têm dificuldade em dormir, precisam de tomar remédio, daí não dorme, ela apaga. Esse remédio não está fazendo você relaxar, ele simplesmente apaga você e isso não te revigora para o dia seguinte. Não importa o que a pessoa faça, ela não consegue dormir, ela não consegue relaxar. Talvez, nesse caso, está faltando desenvolvermos o mesmo temor mencionado por Davi, a mesma confiança que Davi tinha no Eterno. Não importa a quantidade e a força dos inimigos. Davi fala, eu em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aprenda na sua vida a confiar em Deus, a desenvolver e a oferecer sacrifícios de justiça. Busque esse relacionamento com Deus constantemente. Aprenda a confiar nele, aprenda a descansar em Deus e que você tenha bons sonos, que você possa dormir em paz, sabendo que Deus te faz repousar em segurança. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, curta, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam desenvolver o relacionamento com Deus e entender que as perseguições podem aproximá-las de Deus. mesmo quando nós sofremos perseguição, isso pode gerar em nós algo positivo. E, nem sempre, as perseguições vão fazer com que nós reconheçamos pecados. Talvez, essas perseguições venham justamente pela busca das pessoas em se aproveitar de um coração sincero. Tenhamos um coração sincero. Iraivos e não pequeis. Podemos ficar com raiva, mas não vamos deixar que essa raiva nos transforme, mas que nós sejamos moldados, transformados diariamente pela presença de Deus nas nossas vidas. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.